Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá, gente? Como de costume, né, estamos aqui firmes e fortes nos vídeos de sapato, mesmo eu estando fora de casa, né? Aí eu fui pra São Luís, depois eu fui pra Campinas, depois eu fui pro Rio, aí eu vim pra Maringá, aí eu fui pro Rio, agora eu voltei pra Maringá. Esse é o rolê, mas não vamos deixar de gravar vídeos, né? Então, hoje eu trouxe, gente, sapatos da Shein pra vocês, tá? Shein é aquela marca online, pra quem ainda não conhece, que vende produtos, assim, vende de vestidos, sapatos, bolsas, vários itens, biquínis, tudo baratinho, tá? Da China, se não me engano. Se não me engano é da China, não tenho muita certeza, não. Porque eu só dei uma olhada lá no site, que tá bombando aí na internet nos últimos tempos. Então, o que eu fiz? Resolvi lá no site e dar uma olhada nos sapatos da Shein. Hoje o vídeo vai ser com sapatos que eu usaria, porque dando uma olhada, gente, tem muitos sapatos que eu nunca usaria. Na verdade, no vídeo de hoje tem alguns também que eu não usaria, mas são sapatos mais usáveis, tá? Então, tem tantos sapatos diferentes lá, nos sapatos que eu olho e falo assim, meu Deus, eu jamais usaria. Nunca, de maneira nenhuma. Então, depois eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, só com os sapatos da Shein, que eu nunca usaria, entendeu? Que eu acho que vai ser um vídeo bem legal e bem diferente aqui pro canal. Então, aguardem que teremos esse vídeo aqui no canal em breve, gente, porque tem muitos sapatos que, assim, eu fiquei chocada. Mas, enfim, vamos conferir hoje a coleção de sapatos mais usáveis, tá? Que dá pra gente usar no dia a dia, que com certeza vocês vão gostar. Então, bora lá! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Então é isso meus amores Hoje Tivemos vídeos com sapatos da Shein Eu quero saber o que vocês acharam Se tem vários também que vocês não usariam Porque assim, tem muito sapatinho fofo Tem muito sapatinho no site da Shein Que eu falei, ai que fofo, usaria super E tem uns que eu falo, hum, acho que não Mas assim, eu sei que eu vou fazer, hum, Entendeu? Mas eu vou fazer, igual eu falei no começo do vídeo, uma sessão só com vídeo, só com sapatos que eu nunca usaria da Shein, tá? Gente, eu queria lembrar pra vocês que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã. Karen todo dia, vídeo todo dia. Vídeo de sapatos, a gente tem quarta e domingo. Looks no provador, terça e sábado, tá? E o restante dos dias, por enquanto, temos vlogs, porque nós vamos mudar essa programação em breve, tá? Mas segura aí que logo eu trago todas as novidades pra vocês. Deixa eu voltar pra casa, voltar pra Belém, voltar pra minha rotina, que aí eu já vou programar os vídeos novos e vou avisar qual vai ser a programação, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!